A gente vai acessar a cultura A gente vai acessar a cultura aqui embaixo A gente vai acessar a cultura A técnica aí, Fabi, é de dar a junta Olha aqui, ele era feito igualzinho Segura na junta Aí aqui a gente dá uma forçadinha assim Pra poder soltar o rosto da cinta e coxa Pra ficar melhor, né? E aí, gol, é vida os comentários Esse aí foi o que solta naquela hora, né? Solta Pra ficar melhor de mexer Pra não forçar muita pele E aí aqui a gente pode fazer assim E soltar a coxinha Cala a boca, Fabi Pra facilitar Não ter ouvido A gente coloca a paga aqui, ó Pelo peito E soltando melhor O cenário pra gente é diferente, né? Aí pode puxar assim Assim é muito mais fácil É, assim foi a maneira que eu achei melhor E eu aprendi Mas tem outra maneira que é mais difícil, né? É, já ensinem pra gente A gente só falta morrer É, tem outro jeito mesmo Vou testar Tá É, eu vou avar Show de bom Flavinha, pode ter dez É, é que a gente tira o osso da sobra de mocha É, é um turinho É, sempre a gente vai rascando pra poder facilitar o assalho Eu entrei Chorei Não, você quer tirar É, tira o mais fácil É, não tem um turinho Não, não tem um turinho Não tem um turinho Ah, tá É É Por quatro anos que você está ganhando Nossa profissão dá pra Mas ela também é É, eu vou falar Ok Que ela é canhola Que ela é canhola É, eu vou falar 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 Congelado Ah, não, congelado Eu quase consegui que ela Eu não vou marcar uma hora É que a gente faz o que é o da concha É só saltar O da água Ah, vai ter baixo Opa, fui encoxado aqui Tá balançando, hein E aí você vai fechear ele Olha, ele fica molha A pontinha da asa não tem como Tem gente que tira Tem gente que tira essa daqui Só deixa ele deitadinho aí Bem bonitinho Arrumadinho Qual é? Com E isso aqui vai pra cá? Tchau, tchau